Se a gente conseguisse, a gente queria ficar junto, mas acabou que não deu. É, e agora você foi pra Cade. Quem mais tá na Cade também? Tem um VON também, né? VON. Foi meio de última hora também, né? Que ele foi, não foi? Foi de última hora, porque ele saiu da Lounge de última hora, né? Isso. É, eu não esperava essa do VON também, não. Achei que o VON ia ficar na Lounge também. Foi até uma surpresa, assim, né? Pra galera, né? Sim. E aí agora, pô, você vai estar trabalhando com o VON. Não sei como que já tá sendo. Vocês já estão fazendo muita coisa juntos. Como que tá sendo o trabalho de vocês dois? Ele fechou, ele fechou, sei lá, dez dias. Não estamos fazendo muita coisa junto ainda, porque ele acabou de chegar. Então, assim, minha visão de Steph. A primeira coisa que você faz é planejar. Eu tô na fase de planejamento com o time. Então, eu não tô... Porque, assim, outra coisa que também acredito. Algumas coisas que a gente até construiu lá de filosofia na Liberty. Você também pode treinar erro. Não é possível só treinar acerto. Se você tá treinando hábitos errados, você vai internalizar hábitos errados. Então, antes... Pra mim, antes de você meter a mão na massa firme, você tem que saber exatamente o que você quer treinar, quais os conceitos que você quer passar, como que vai ser a dinâmica do time, a comunicação. Então, chegando num time novo, pra trabalhar com o VON, que é uma comissão nova, com jogadores que eu nunca trabalhei com nenhum deles na vida. Os cinco, né? São novos, né? Eu não chego já de cara, e a gente chegou há pouco tempo, eu não chego já de cara, ah, não, vou te ensinar isso e isso. Não tem como. Porque pode... Na minha cabeça pode dar muito problema isso. Então, o primeiro passo é conhecer esses caras. Qual é a característica de cada um? Como é que cada um gosta de jogar? Como é que cada um gosta de trabalhar no dia a dia? Fazer essa avaliação, fazer bastante conversa, fazer... É o que eu falei. A gente não tava nem treinando em si. A gente tava fazendo testes. Botar eles pra jogar e observar e anotar qual a tendência de cada um, onde que tá batendo cabeça, onde que já se entende e tem sinergia. E traçado esse perfil, aí eu vou planejar. O que eu quero ensinar pra eles? Em qual ordem? Primeiro esse conceito de jogo, sei lá, primeiro dive, depois controle de side. Vou traçando, né? De acordo com as carências e os pontos fortes de cada um. O que eu acho que é mais importante ser primeiro, o que precisa de mais atenção. E aí depois que eu traço esse plano de como vão ser nossas semanas de treino, aí a gente entra firme no dia a dia. ó, aqui é assim, faz desse jeito, vamos jogar com essa compra, fazer isso, tá, tá, tá. Então, não tem como eu chegar no time já com isso pronto. Eu preciso primeiro, o primeiro uso do meu tempo é pra traçar o plano, pra ir aplicar o plano. Pra conhecer terreno, né? É. Então, assim, nesse momento a gente não tá fazendo muita coisa de mão na massa, porque é o momento de conversar muito, de avaliar muito. E eu preciso do meu tempo com o VOD, sentado em casa, com teoria de jogo, escrevendo playbook, pra preparar aquilo que depois eu vou tá fazendo junto com eles. Então, assim, o que eu tive foi bastante conversa com o VOD, a gente se entender, porque ele era head coach, né? Então, não é simples, dois head coaches trabalhando num time, mas aquele dia tinha me contratado antes, tinha entrado em acordo comigo quais funções eu faria, e aí surgiu depois essa oportunidade dele, chegou, cara, a gente pode ter uma comissão sua com o VOD. Então, queremos isso, é forte, tá ligado? Aí, pô, é forte. Se a gente se entender, é muito forte. Se a gente não se entender, pode ser ruim, né? É um problema. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Chamei ele pra conversar, a gente teve reunião, falamos mais de uma vez, expliquei pra ele, ó, eu trabalho assim, eu quero fazer isso, eu quero cuidar dessa parte, o que que tu acha, o que que tu quer fazer? Aí a gente alinhou, ele falou, ó, isso aqui ótimo pra mim, isso aqui eu quero fazer diferente, e aí a gente deu uma alinhada. Óbvio que a gente tá pouco tempo junto, vai precisar de muita coisa no dia a dia, a gente tá ajustando ainda, pra se entender 100%, mas, pelas conversas iniciais que a gente teve, eu vi, pô, maneiro, dá pra funcionar, sabe? Dá pra somar e ser muito forte, ele tá com a mente aberta a isso, tá... Acho que o VON é um cara bem cabeça aberta também, bem de boa, né? E o VON, ele passou por várias funções diferentes de vários times, né? Ele parece ser um cara bem versátil, não tem como dizer muito a fundo, mas parece que é, pelo menos. É, eu tenho essa leitura também, de que ele é um cara bem versátil, e ele tava super disposto, então, ele sabia qual era a situação, tava disposto, se interessou, e aí é isso. Aí vamos ver, né? Vamos ver no resultado. Mas, não comecei ainda a trabalhar dia a dia com ele, mas estamos encaminhando como vai ser, né, nesse momento. E você e o VON tiveram experiências completamente diferentes na carreira, né? Acho que você teve muitas experiências de trabalhar com talentos novos, e você pegar o cara e ir trabalhando até ele... E ele trabalhou com muitos jogadores experientes. E muito medalhão, ele pegou muito cara que às vezes... Super times! É, exatamente. E também muita diferença de questão de tamanho, de tempo de projeto. Você pegou um projeto longuíssimo, ele pegou vários projetos pequenos também, né? Então, são experiências bem diferentes mesmo. É, ele já deve ter tido, lidar muito com muito ego em time, porque ele pegou muito time com muita figura grande, né? Inclusive, agora na Laud mesmo, tinha muito jogador famoso também, né? Jogador com mais nome, título e tal. Então, ele já trabalhou lá fora também e tal. Então, assim, acho que é legal isso também, né? Vocês podem ter visões... Aprender um outro... Tem uma troca bem legal, imagino eu, sim. Com certeza. Exatamente. Isso é bom também, né, cara? Esse time da Cage, que eu acho legal, cara, é que são... É um negócio que é meio raro de acontecer, vai começar a acontecer mais agora, é que são três gerações no mesmo time, né? O Mikão, que é um pouco mais antigo, o Gigo e o Greve, que são da geração meio que do meio, e os outros dois mais novatos, né? É, é verdade. São três... Devem ser três jeitos de trabalhar muito diferentes, porque o Mikão pegou, pô, pré-histórico... E se você incluir a comissão técnica, são quatro gerações, porque eu era a geração antes do Mikão. Sim, é. O Mikão é, tipo assim, igual a galera vê se o novato... Mikão é a segunda geração, já. É, então. Entrou o Branco, o Branco é novato. O Mikão é desde o início também, não? Hã? O Mikão é bem do início também, né? Ele joga desde o início, mas ele entrou profissionalmente, mas é segunda geração. Eu acho que ele tinha 15 anos, sei lá, nessa época. Porque quando eu, o BRTT, o Alok, o Takeshi, o Mano, o Leco, já jogávamos e já éramos dos times, ele tava chegando como um garoto novato. Sei lá, na E-Zone, o negóciozinho. Entendeu? Ele tava chegando como um garoto novato. Então, é porque eu sou a primeira geração zero, né? Ground Zero. Jogou com o GSTV, né? É, ele é logo a próxima, entendeu? Logo a próxima. Ele era na faixa editária, um pouquinho mais abaixo de vocês, assim. Acho que ele nem podia jogar a CBLOL na época. Se eu não me engano, o primeiro dele foi em 2013, que teve aquele do World Trade Center lá, sabe ligado? Foi, desde o início. Ele jogou preliminar e não classificou, foi um negócio assim. Então, ele era muito louvado. Não, em 2013 ele jogou já. Ele jogou já? Ele tava jogando com o Mandioca, com o Dox. Ah, ele jogava no time do Mandioca, ele jogou esse já, sim. E ele já jogava com o Joxer, Joxer Jungle nessa época ainda. Acho que sim. Era isso, era Joxer Jungle. Nossa. É, então tem muitas, como é que fala? É, tem essas três gerações ali. Eu nem sei se o Giggle e o Gravitas são da geração do meio, porque eles também são bem recentes, né? É, do meio que eu digo assim, comparado com as três gerações do time, entendeu? Se você curtiu esse vídeo ou esse corte, não esquece de deixar o like e se inscrever que ajuda muita gente aqui, hein? Valeu!